O livro é uma caixa mágica de surpresa, Guia José. O livro é uma beleza, uma caixa mágica só de surpresa. O livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. O livro tem as novas minérias, de repente leva a gente longe longe. O livro é um parque de diversões, cheio de sangue flutuídeo, cheio de doce e frutuídeo, cheio de luz e barulho. O livro é uma floresta, com cores e flores, e bicos e cores. O livro é uma festa, um baú de feiticeiro, na rio pirata do mar, um foguete perdido no ar, e ali me compõe o mar. Lá na rua, a mulher matou sapo com a sola dos sapatos. O sapato se prendeu, a mulher morreu, o culpado não queria.